A sexta-feira que começou agitada com muitos acidentes, na parte da manhã e na parte da tarde na cidade de Matão, a noite não foi diferente. A polícia perseguiu assaltantes que assaltaram o posto Triângulo e conseguiu êxito, conforme explica o sargento Jesus Lima. Nós tivemos aí uma solicitação, havia um 9-0, que dois indivíduos haviam entrado no posto de combustível e estavam praticando roubo. Com isso, nossas viaturas foram deslocando para o local e esses indivíduos, nesse intermediário, emprenharam fuga. E tentamos fazer o cerco com as viaturas que nós temos e a vítima seguindo esse indivíduo e passando as coordenadas através do 9-0. Conseguimos eles localizá-los ali na trolésia, abastecendo no mesmo posto que ele havia abastecido antes de praticar o roubo. Abasteceram 5 reais, praticaram o roubo, acho que já estava com o dinheiro na mão, abasteceram mais 30 reais e as viaturas em posições para abordá-los. Só não abordamos no posto de combustível, tendo em vista que poderia pegar algum frentista de refém ou até mesmo tacar fogo no posto de combustível. Enfim, complicar a situação. Esperamos eles saírem e conseguimos aí, no Monte Carlo, no bairro Monte Carlo, abordá-los, porque eles abandonaram o veículo e emprenharam fuga a pé. Jogaram a arma no matagal e nisso as viaturas foram chegando e conseguimos aí abordar os dois com êxito. São moradores do Horto Florestal, do antigo Horto Florestal, hoje assentamento? Isso, são moradores de lá e que provavelmente aí tendo em vista que teve alguns roubos aí pela cidade, pode até ser eles aí que estão praticando. Vai ser investigado aí pela Polícia Civil essa possibilidade. E o que vai acontecer com eles agora? É, eles provavelmente aí, né, estão esperando a autoridade aí da Polícia Civil chegar e vão ser provavelmente aí estourado aí um fragrante neles, a apreensão da arma e o dinheiro entregue à vítima novamente. Quanto foi roubado? Foi aproximadamente aí, entre um e o outro aí, quase 500 reais. Quem que participou da ocorrência, sargento? É, foi a equipe C, né, que é comandada por mim, tem daí o soldado Janás aí no apoio também, né, e mais a Força Tática e a ROCAM que participaram aí dessa ocorrência aí. Parabéns. Obrigado e a população aí do Matão e região que conta com a Polícia Militar, nós estamos sempre à disposição da população aí e não deixe de ligar o 90 e pedir o apoio pra nós que nós estamos à disposição em 24 horas por dia. É a TV Processo, mostrando para você tudo o que acontece na cidade.